E agora, como prometido, a gente já começa a falar de futebol piauiense. Eu já vou convocar o nosso mestre, Didmo de Castro, que vai trazer pra gente as novidades, né? Falar um pouquinho dessa equipe do Parnaíba, atual vice-campeão piauiense, que tá organizando a casa, pensando nessa temporada 2025, em que vai disputar o Estadual, Copa do Brasil e também a Série D do Campeonato Brasileiro. Didmo, bom dia! Bom dia, Pamela Maranhão, torcida piauiense. O Parnaíba Esporte Clube está realizando serviços no seu centro de treinamento, na cidade de Parnaíba. O presidente Aureliano tá entusiasmado, conseguiu aí recursos, porque não é fácil, a despesa é muito grande, mas eu vi imagens mostrando que as obras estão em andamento, para oferecer um pouquinho mais de conforto aos jogadores durante os dias de concentração no CT parnaibano. E tem a questão do campo de futebol. O Parnaíba é dono daquele patrimônio valiosíssimo. Ali foi, antigamente, o estádio da Casa Inglesa. Assisti muitos jogos da Liga Parnaibana, no estádio da Casa Inglesa. E depois o governo do estado comprou, salvo engano, o governador Petrónio Portela, passou a ter o nome de Petrónio Portela. E, numa outra etapa, o governador Alberto Silva fez a doação ao Parnaíba Esporte Clube. É um patrimônio valioso. O estádio, desde que passe também por serviços importantes, futuramente será bom, muito importante para os treinamentos do Parnaíba e até para jogos também. Lembramos que, há alguns anos, nós tivemos a Liga Parnaibana de Futebol. Era uma liga que tinha clubes como o próprio Parnaíba, Flamengo, Fluminense, Ferroviário, Belga. Era um grande campeonato parnaibano da Liga. E dali surgiram craques importantes para o futebol PAUS, de um modo geral. Jogadores que vieram para Teresina e fizeram o maior sucesso. A Liga Parnaibana, em outras épocas, era inclusive filiada à Federação Piauíes e votava na eleição da diretoria da Federação de Futebol do Piauí. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Parnaíba, com o futebol organizado, voltando até a sua Liga, o seu Campeonato Amador, o Campeonato da Liga é amador. O Parnaíba tem alcançado grandes conquistas no futebol profissional. Então, a cidade de Parnaíba tem possibilidades enormes para fortalecer o seu futebol de um modo geral. Então, a cidade de Parnaíba tem possibilidades enormes para fortalecer o seu futebol de um modo geral.